Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a muda de pena. Agora, vocês podem ver aí, esse aqui, para quem não lembra, é o Brian. Eu vou ver se eu tenho uma foto deles antes da muda para vocês poderem estar vendo. Não sei se vocês vão conseguir ver direito, ele está ficando sem o topete dele e o rosto dele está falhado. Não sei se vai dar para ver pelo vídeo, mas o rosto dele está falhado. Essa é a fêmea, é a brisa. O que acontece? As calopsitas têm a muda de pena. Para você saber se elas estão na muda, é só você olhar o fundo da gaiola, vocês vão ver as penas. O que acontece? É que eu limpei ontem, eu tirei o excesso da sujeira. Isso aqui é só a casquinha que eles comeram. Está vendo? É só a casquinha. Aí vocês vão ver as peninhas embaixo. Ela não tem sangue e começa a ficar um monte de pena no fundo da gaiola. Tem mais aqui. Isso não significa que a sua calopsita brigou, tá? Ela apenas entrou na muda de pena. Aí ela começa a ficar meio que falhada, como vocês podem ver o Brian aí. Tem gente que acha que a calopsita está doente. Ela não está doente. Vocês não precisam se preocupar com isso. Eles só estão trocando as penas mesmo. Se a calopsita estivesse falhada e com sangue, gente, e as peninhas estivessem com sangue na ponta, elas teriam brigado. Nesse caso, seria melhor você separar o seu casal ou se você só tem as calopsitas para deixar junto, como companhia, seria melhor você separar o seu casal. Essa seria a diferença. O bubinho das penas fica limpo e a sua calopsita não fica com sangue, tá bom? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no nosso canal e até a próxima.